Será realizado hoje o julgamento dos acusados de matar a jovem Ariane Bárbara. O crime aconteceu em agosto de 2021 e a família espera pela condenação agora de dois acusados. Patrícia Piazza, eles vão a júri popular, né? Exatamente, esses dois acusados são Jefferson Cavalcante e a Raíssa Nunes, né? São quatro acusados pela morte da Ariane Bárbara Lauriano, de 18 anos, de idade 3 maiores, uma menor de idade, um desses maiores já foi condenado em março deste ano a 15 anos de prisão e hoje, então, o Jefferson e a Raíssa serão julgados. Esse júri está marcado para começar às 8h30 da manhã. Nós, inclusive, estamos aqui no Fórum Civil, no Parque Los Andes, com o juiz do caso, doutor G.C. Coelho de Alcântara. Ditor, conta pra gente por quais crimes eles devem responder, que eles serão julgados, por quais crimes, né? Como que será conduzido esse processo? Bom dia. Os três respondem por homicídio duplamente qualificado, pela morte da vítima. Eles também respondem por ocultação de cadáver, que é um outro crime, e também corrupção de menores, em razão de que tinha uma menor envolvida junto com eles no dia do fato. Anteriormente, em março, houve o julgamento do Enzo, né? E não da Raíssa nem do Jefferson. Por que houve esse desmembramento? Porque, até então, o Enzo, que foi julgado em março, ele não recorreu da pronúncia, que é uma decisão que encaminha o acusado a ser submetido a julgamento pelo júri. E os outros dois haviam interposto recurso, e aí, em função disso, nós tivemos que desmembrar o julgamento, razão pela qual, então, só o Enzo foi julgado em março e, hoje, o julgamento dos outros dois. Na época, esse caso teve grande repercussão, em agosto de 2021, porque, segundo informações que foram apuradas pela polícia, a Raíssa, que vai ser julgada hoje, queria testar se era psicopata e convidou os amigos para poder matar a Ariane. Essas pessoas passaram por algum laudo psiquiátrico? Já tem o resultado desse laudo? Sim, todos os dois, a Raíssa e o Jefferson, passaram pela Junta Médica Psiquiátrica do Tribunal de Justiça. É uma junta oficial e ambos tiveram o laudo como conclusão de que são normais, sem nenhum problema, não tem absolutamente nada. Quais as testemunhas arroladas para hoje? A mãe vai ser ouvida? Quem serão essas pessoas? Pelo menos foram arroladas algumas testemunhas, a mãe da vítima, inclusive, é uma delas. E nós temos, então, um total de oito a nove testemunhas para serem ouvidas. E vamos, então, ter que aguardar para verificar se há insistência ou desistência na inquirição dessas testemunhas. Qual teria sido a participação tanto da Raíssa quanto do Jefferson? O Jefferson também teria agido diretamente na morte dela ali? Como que teria sido? A Raíssa, ela é acusada como autora. O Jefferson, como partícipe de ter dirigido o carro, de ter feito aquela programação de colocar no porta-malas alguns objetos. Portanto, uma autora e Jefferson partícipe. Lembra para a gente, quando se fala de júri popular, como que funciona um júri popular? Como que esses jurados têm que se comportar? O jurado, ele é escolhido de pessoas da sociedade, são sete pessoas que fazem o julgamento, são leigos em tese. Então, vão, no caso, decidir num veredito que o juiz submissa esse veredito dos jurados, prolata a sentença final. Tem um prazo estimado para esse julgamento de hoje? Pode passar de hoje? Muito imprevisível o júri popular. A gente não sabe o tanto que as testemunhas vão falar, o tamanho do tempo do interrogatório. Mas eu acredito que antes das 18 horas, esse julgamento, ele não acaba. Mas eu acredito que hoje, mais tarde, nem que seja à noite, nós tenhamos o resultado. Muito obrigada pelas informações. Manu, está aí, né? Para quem está acompanhando, a gente lembra, repito aqui, esse crime foi em agosto de 2021. A Ariane era amiga, conhecia essas pessoas por quem ela foi morta. E segundo a denúncia, eles queriam testar se a Raíssa, uma das julgadas de hoje, era psicopata. Por isso, armaram, chamaram ali a Ariane para tomar um lanche dentro do carro. Eles, então, enforcaram a Ariane, golpearam essa jovem de 18 anos ali com golpes de faca. Ela foi, então, deixada em Lote Baldio, no setor Jaó, e dias depois o corpo foi encontrado. A gente aguarda também a mãe da Ariane para poder conversar com a gente. Já, já eu retorno, Manu. Obrigada, Pátia, pelas informações ao vivo aqui para a gente. Obrigada ao juiz Giseir Coelho pela participação aqui conosco. Também, como o juiz disse, então, né? Há uma expectativa de que o julgamento seja concluído ainda hoje. Nem que seja no período da noite, mas ele deve ser concluído ainda hoje. E a gente, com muita expectativa, vai acompanhar todos os detalhes. E, claro, irá atualizando tudo aqui para você. Se a gente fica na expectativa, imagina a família, né? Imagina a mãe da Ariane. A expectativa que ela não deve estar também.